Sob a proteção de Deus, declaro aberto a presente sessão. Convido o senhor secretário e deputado Ricardo Alba para proceder à leitura da ata da última sessão. Bom dia, senhor presidente, colegas deputados, cidadãos catarinenses. Ata da 15ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 9 de março de 2022. Presidência, deputado Maurício Scudlach, secretaria, deputado Rodrigo Minotto, Ricardo Alba e Ismael dos Santos, a DOC. Às 14h do dia 9 do mês de março de 2022, nesta cidade de Florianópolis, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Ismael dos Santos para, como secretário a DOC, proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações fizeram uso da palavra os senhores deputados. Ismael dos Santos, Sargento Lima, Pedro Celso Zucchi, Neudi Sareta e Ivan Nats. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, fizeram uso da palavra os senhores deputados, Fabiano da Luz e Ivan Nats. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão até às 16h. Reaberta a sessão, o senhor presidente adentrou no próximo horário. Ordem do dia. O senhor presidente comunicou que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário aos projetos de lei nº 197, 243, 267, 313 e 341, barra 2021. E ao projeto de emenda à Constituição nº 8, barra 2021. As demais matérias deixaram de ser apreciadas por falta de quórum. Dando continuidade à ordem do dia, foram aprovados os pedidos de informação nº 85, 88, barra 2022. As moções nº 161 a 169, barra 2022. E o requerimento nº 227, barra 2022. Na sequência, o senhor presidente deferiu os requerimentos. 200 a 207 e 209 a 226, barra 2022. E comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações nº 119 a 133, barra 2022. Explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os senhores deputados, Fernando Kreling e Bruno Souza. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a sessão, o senhor presidente convocou outra ordinária para o dia 10 de março, no horário regimental. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Obrigado, deputado Alba. Em consonância com o parágrafo primeiro do artigo 106 do Regimento Interno, doa por aprovada. Solicita a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, em primeiro lugar, o senhor deputado Gerri Comper, ao qual concedo a palavra por até 10 minutos. Deputado Gerri. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas que nos acompanham, devem ser online também, ontem foi uma data muito importante para nós, presidente Silvio, lá do Alto Vale. Porque veio se juntar a nós, nós temos uma imprensa muito forte na nossa região da Amave. A Amave é a maior associação de municípios nossa do Estado, com 28 municípios. E nós temos lá a RBA TV, nós temos a Rádio Mirador, com mais de 70 anos, nós temos a Rádio 107.9, nós temos a Rádio Sintonia de Ituporanga, nós temos uma imprensa muito forte lá. E se juntou ontem a nós, a sucursal da ND. Veja tamanha importância, e eu quero agradecer o Marcelo Petrelli, que é o presidente do grupo, tamanha importância para nós lá do Alto Vale. Você, deputado Ricardo Alba, que é da nossa região, que frequenta muito aqueles municípios, a importância que tem para vir, se juntar a nossa imprensa lá, a NDTV, que é a abrangência em todo o Estado, que tem uma repercussão muito positiva e grande. E a nossa região, a cidade de Rio do Sul, com mais de 70 mil habitantes, aí nós temos Ituporanga, que é a capital nacional da cebola, nós temos lá a questão da BR-470, que é uma luta de muitos e muitos e muitos anos. É o corredor nosso de todo o oeste, que chega a todos os nossos portos, passa tudo por ali. E hoje nós temos a BR-470, a duplicação só até no município de Indaial, mas de Indaial até Rio do Sul são mais de 90 quilômetros. E Rio do Sul, a metal mecânica, Pamplona, que é uma empresa muito grande, uma das maiores aqui de Santa Catarina. Nós temos a Cravil, que é uma cooperativa muito forte. Enfim, a região da cebola. Nós temos o nosso vale na região de Rio do Sul, três barragens de contenção de cheias. Deputado Alba, você que é de Blumenau, sabe o que Blumenau sofreu em 83? O que nós sofremos em 2011? E nós temos três barragens, que é Ituporanga, Itaió e José Botê. José Botê, que é a maior do Brasil, de contenção de cheias. Então, veja a tamanha importância do Grupo ND estar lá em Rio do Sul, levando a informação, levando uma informação segura, como sempre a imprensa leva, levando o olhar, o olhar para a União, para a Brasília, para que olhe pela BR-470, para nos juntarmos todos em busca do prol, em busca do melhor para o nosso cidadão catarinense. Então, eu queria agradecer, através do presidente Marcelo Petrelli, esse olhar, além da montanha, de estar se instalando no nosso grande alto vale, esse alto vale que nos orgulha representar, junto com o deputado Milton Obos, que é empresário da cidade de Rio do Sul, junto com o deputado federal Peninha, que é de Ituporanga, está no seu sexto mandato como deputado, três vezes estadual aqui nessa Casa Legislativa, agora no terceiro mandato como deputado federal. Então, nós só temos que agradecer e nos juntarmos juntos com todos para fazermos sempre mais e melhor pelo nosso alto vale. E ontem também, na terça-feira e na quarta, eu tive a oportunidade de estar junto com o nosso secretário da Saúde, secretário e médico também, doutor André Mota Ribeiro, nos municípios nossos do alto vale. Aí temos imagens, estivemos em Rio do Campo, Salete, presidente Getúlio, não fomos a Ibirama, porque o secretário já tinha ido no município de Ibirama, onde temos um hospital 100% do estado, hospital doutor Valdomiro Colauti, cidade onde eu resido, onde eu nasci, hospital onde eu nasci, e lá nós temos um aporte muito grande, mais de 40 milhões, entre ampliação e reforma, no qual eu quero agradecer o empenho, a dedicação do nosso competente secretário da Saúde, secretário André, e ao nosso governador do estado, por estar olhando para os nossos hospitais, a nossa região, um hospital que ele é muito, mas muito movimentado, atende todos os municípios ali da nossa região. Então, eu quero agradecer ao nosso secretário, depois tivemos no hospital Samaria, Rio do Sul, também onde o estado vai fazer um aporte de recursos, estivemos no hospital Bom Jesus e Tuporanga, que atende toda aquela região, também do município da região da Cebola, onde o estado também vai fazer investimentos para ampliação daquela rede hospitalar. Enfim, quero agradecer ao nosso secretário, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar ao seu lado, acompanhando, fazendo gestão, levando aos catarinenses, à nossa região do Alto Vale, recursos do governo do estado. Então, o nosso muito obrigado. E não poderia deixar aqui de registrar amanhã uma data importante para a minha querida cidade de Ibirama, cidade onde eu nasci, cidade onde eu moro, cidade onde eu tenho um carinho muito grande, 88 anos de emancipação política administrativa, cidade do prefeito Adriano, meu amigo, meu irmão, sempre gosto de falar, não é o irmão de sangue, mas é de coração, vou estar ao seu lado amanhã, durante o dia, nas comemorações, e nos orgulha, nos orgulha que a capital catarinense, o turismo de aventura, temos o raft, temos tirolesa, enfim, é uma cidade que nos orgulha de estarmos aqui representando não só Ibirama, a toda a nossa região do Alto e Médio Vale, e todos os catarinenses. Então, Ibirama fica aqui os meus parabéns, orgulha por ter feito tantos deputados aqui nessa Casa Legislativa, doutor Valdomiro Colauti, que foi também secretário estadual da Saúde, um médico, hoje o hospital leva o seu nome, enfim, essa cidade que nos orgulha, essa cidade que nos enche de orgulho, de poder cada vez mais falar e dizer, sou de Ibirama, vivo nessa querida cidade, e com certeza, juntos, a gente vai fazer muito mais por essa cidade. Consegue uma parte, deputado? Com certeza, deputado. Deputado Gerri, quero parabenizar V. Exª, incansável, acompanho o trabalho de V. Exª, e V. Exª aqui tem o título de incansável na defesa do Alto Vale, trazendo as bandeiras, trazendo as demandas, eu sou testemunha do trabalho de V. Exª e o parabenizo por isso. E também quero parabenizar, engrossar o coro dos parabéns ao grupo NDTV, pela sucursal no Alto Vale do Itajaí, no município de Rio do Sul. Tenho certeza que levará informação e opinião de qualidade e mostrará mais um meio de comunicação, a mostrar as necessidades do Alto Vale, de toda a região, a economia pujante, o trabalho que é feito, as nossas necessidades em termos de segurança, barragens, os desafios a 470, a expansão da duplicação para o Alto Vale, que se faz necessária também, concluído os 73 quilômetros iniciais. Então, quero me colocar ao lado de V. Exª. Primeiro, parabenizando V. Exª pelo trabalho que acompanho de perto, e também parabenizando o Marcelo Petrelli por levar uma sucursal, uma filial do grupo NDTV ao município de Rio do Sul. Eu tenho certeza que será um ganho de informação, de qualidade, para toda a nossa região do Vale do Itajaí. Parabéns e obrigado. Obrigado, deputado. Exatamente suas palavras. Nós já temos lá na região uma imprensa muito forte, muito competente. Imagina agora, vivendo o grupo ND, que é tão bem conceituado, tão bem visto, nos juntarmos todos, com certeza, ao nosso Alto Vale, através da nossa capital, que é Rio do Sul, os municípios em redor. Com certeza, isso nós vamos ter um ganho muito grande. Por isso, mais uma vez, os nossos parabéns ao Grupo ND, através do Marcelo Petrelli. E, com certeza, a nossa querida Ibirama amanhã também vai ser lembrada por esses 88 anos. Fico muito feliz de poder representar Ibirama e toda a região aqui no Parlamento Catarinense. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gerri. Com a palavra, ainda em breves comunicações, o deputado Sílvio Drevec. Obrigado, senhor presidente, desta sessão, deputado Rodrigo Minotto, deputado Ricardo Alba, deputado Gerri. Primeiro, quero aproveitar essa oportunidade, pegando a manifestação do deputado Gerri, com relação ao município de Ibirama, render nossa homenagem, nossos cumprimentos, nosso reconhecimento, esta maravilhosa cidade pujante e de muito atrativo, e que Vossa Excelência tem as suas raízes ali naquela cidade e em toda a região, por extensão. Também me solidarizar e reconhecer, e ao mesmo tempo cumprimentar, esta decisão da NDTV, de colocar uma sucursal na região do Alto Vale, mais especificamente em Rio do Sul. E Vossa Excelência tem razão, é um ganho não só para uma categoria, uma classe, mas sim para toda a população e para toda a região do Alto Vale e do Médio Vale também, por que não? Certamente que isso vai dar uma grande contribuição e colaborar, inclusive, nas demandas que nós temos em todo o Estado de Santa Catarina, mas ali em especial com relação à infraestrutura, ou seja, às nossas rodovias. E a BR-470, nós já estamos aqui há muitos anos, fazendo esse debate, fazendo solicitações, pedindo e vem se arrastando por tantos anos, ainda sem uma solução definitiva. Obviamente que agora, com esses recursos do Estado, vai dar uma celeridade, o que é muito bom, mas ainda longe, por parte do governo federal, de fazer os investimentos necessários na nossa infraestrutura catarinense e, principalmente, nas BRs. E, diga-se de passagem, a mais crítica e a mais insegura é a BR-470, pelo tráfego intenso que tem, pela sua estratégia que é ociosa, ou digo que é sinuosa, e isso tem causado tantas vítimas com óbito, com sequelas. E nós precisamos, evidentemente, fazer um esforço grande para que essas obras em Santa Catarina sejam mais agilizadas. É um Estado com um território pequeno, mas numa posição econômica muito boa adiante do cenário brasileiro, sendo aí a sexta economia do Brasil, em relação aos demais Estados, com uma economia diversificada, com um espírito empreendedor, tanto do empresário quanto do colaborador, e, por isso, tem feito a diferença em muitos produtos que são livrados de Santa Catarina para outros Estados, bem como para outros países. Mas nós temos que ter, não só a visão e o compromisso de defender o nosso setor da economia, seja o nosso setor da economia, seja da indústria, do comércio, seja do agronegócio, para não perder a competitividade para outros Estados. Nós já temos empresas que deslocaram de Santa Catarina, já foram para outros Estados, com ofertas de redução de impostos, que é uma concorrência no Brasil entre Estados que eu considero que não é saudável, porque há uma política de isenção, de incentivos, e, com isso, todos vão reduzindo para determinados setores, vai cada vez aumentando mais a redução, por um lado, da receita, e, por outro lado, vai estimulando cada vez mais fazer redução e tornando a competitividade, muitas vezes, desleal até com relação a outros Estados. Então, nós teremos uma ideia entre a isenção e benefícios fiscais, nós chegamos a esse ano, nada menos, deputado Rodrigo Minotto, a 14 bilhões de reais no nosso orçamento, isso é quase 40% do nosso orçamento total, exatamente por conta dessa briga, dessa questão fiscal que é praticada no Brasil. Então, não há como não fazer uma reforma tributária que ela seja leal, que ela seja competitiva, mas que seja competitiva para todos. E aí volta ao que eu falava da infraestrutura, porque se nós não a tivermos, além da questão logística, no que diz respeito a rodovias, nós temos que agir com celeridade também na infraestrutura ferroviária. Nós precisamos todos os dias trazer insumos, ou seja, trazer produtos de outros Estados, do Paraná, do Mato Grosso, principalmente quando se fala de soja, de milho, por um custo elevadíssimo da nossa logística, dos fretes. E não temos uma linha ferroviária para vir desses Estados trazer esses produtos por um custo menor, principalmente para a nossa região oeste e meio-oeste. Essa é uma situação. Por outro lado, não temos uma linha ferroviária que faz a ligação para trazer esses produtos transformados para nossos portos catarinenses. Então, isso vai tirando a nossa competitividade. E o risco que nós queremos, se não planejarmos e executarmos essas ações, é de que muitas empresas vão se deslocar para outros Estados onde a condição vai permitir competir, porque toda a empresa precisa de um nível mínimo de competitividade para poder sobreviver e para poder investir na frente. Então, é o momento de nós aproveitarmos ver o que pensam, o que vão falar, o que vão dizer, o que vão assumir de compromisso nossos futuros governantes, seja no cenário federal e estadual, e todas as atividades, todos aqueles que desenvolvem atividades eletivas nos parlamentos. Senhor presidente, além disso, quero falar rapidamente da indicação que apresentei no dia de hoje, em relação à nossa rodovia estadual EC418, que vai de Joinville a São Bento do Sul, e que já tem alguns projetos em andamento, como a duplicação do trecho do trevo de Lençol São Bento do Sul, da beira 280, até o trevo das proximidades do bairro Oxford, em São Bento do Sul, direção a Mato Preto, Curitiba, e também o levantamento já bem adiantado da revitalização da EC418 de Joinville a Campo Alegre, inclusive passando pela Serra Dona Francisca, e também com um trecho de duplicação no município de Joinville, mais precisamente no distrito de Piraberaba. É um projeto que vai ampliar as faixas adicionais e vai trazer melhorias para a nossa rodovia estadual. mas, ao mesmo tempo, nós temos uma questão pontual, e por isso eu apresentei a indicação de solicitar e solicitei ao governo do Estado redutores de velocidade e faixas elevadas no quilômetro 53 da rodovia, no município de São Bento do Sul, nas proximidades da escola municipal professora Aracy Hansen, movimento intenso de 20 mil veículos dia, é uma escola que está muito próxima da rodovia, onde os alunos, os pais, os professores, todos os dias precisam acessar e também se deslocar dessa escola para a rodovia SC418. Então, estou fazendo esse pedido, enquanto que não se resolve a questão maior, para pontualmente o Estado, através da Secretaria da Infraestrutura, fazer a avaliação e tomar as providências e também implantar esses redutores de velocidade próximo daquela escola. Quando falamos de alunos, quando falamos de crianças, de professores, temos que pensar primeiro no ser humano e depois nos veículos. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para o dia de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Silvio. Não havendo mais deputados inscritos para as breves comunicações, passo o horário destinado aos partidos políticos. Hoje, o primeiro bloco é PP, PSB. Não havendo deputados interessados, bloco PSD, PSC, bloco do PT, Bloco, não, desculpa, Partido dos Trabalhadores, Bloco MDB e Novo, PSL, PL, deputado Maurício Cudillac, vai falar em nome do Partido Liberal, por sete minutos e trinta segundos. Obrigado, deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência, que preside esta sessão, deputado Silvio, deputado Alba, deputado Jerry. só para registrar, nós estamos num período, como agora relatava o deputado Silvio, de muito trabalho, muitos projetos por Santa Catarina. Nós temos principalmente a questão da infraestrutura. Ontem, à noite, eu assisti um documentário na TVA sobre as nossas ferrovias. E nós tínhamos em 1936 que começaram as rodovias e depois em 1940, 1950, chegamos a épocas de quatro ou cinco locomotivas puxando 176 vagões. imagina o que isso representa de tirar de movimento as nossas rodovias, caminhões. Esses dias, estava lá em Guaramirim, quando passou a composição que faz aquele trajeto do norte do estado até o porto de São Francisco do Sul, e eu tentei contar e registrar, há tempos que eu não via algo assim, mas quase 100 vagões, deputado Silva. Então, se naquela época, com as condições tecnológicas que tinha, se conseguiu fazer uma ferrovia, eu não vejo dificuldade hoje para se construir em cinco, dez anos, grandes trajetos de ferrovias no nosso estado para melhorar a infraestrutura, baratear os custos dos nossos produtos, melhorar as exportações. Então, a gente vê que é lobby, primeiro foram os lobbies de fábricas de caminhões para querer desativar a ferrovia, para fortalecer a indústria de caminhões e tudo isso depois veio segurando o desenvolvimento do país. Então, eu acho importante o posicionamento e, principalmente, que quem tem poder de decisão faça essa opção, que é que são aqueles eleitos para o executivo. E o meu registro, em nome do PL, hoje, em nome do senador Jorginho Mel, nosso presidente, é que nós tivemos, nessa última semana, a vinda de dois colegas da Assembleia Legislativa para o partido. O deputado Gessé Lopes, que na última sexta-feira assinou a ficha de filiação no PL. E, essa semana, a deputada Ana Carolina Campagnolo, que foi a Brasília, quis que a ficha de filiação dela fosse abonada pelo presidente Jair Bolsonaro e que também fez a sua filiação. sejam bem-vindos ao PL. Nós estamos agora, nessa Casa Legislativa, então, com sete deputados do PL, a segunda maior bancada da Casa e ainda existe a possibilidade da vinda de mais um ou dois deputados eleitos ainda para o PL. Então, registrar, vamos trabalhar por Santa Catarina, vamos trabalhar pelo Brasil, temos muito o que fazer, muita responsabilidade dentro desse projeto de mudança, de combate à corrupção, de visão para frente, para buscar grandes projetos a nível de Brasil e de Santa Catarina. então, em nome das nossas lideranças, nós quero registrar que também já tivemos a vinda agora do deputado federal Daniel Freitas, também da Carolina Detone, deputada federal, então, estamos ficando com uma nominata muito boa, uma renovação partidária, um fortalecimento partidário, lideranças reconhecidamente respeitáveis a nível de Estado, a nível de suas regiões, e dizer, em nome do PL, e dar as nossas boas-vindas a esses deputados, assim como aqueles filiados que estão vindo, já pensando daqui dois anos, quando teremos eleições municipais, como teremos eleições para vereadores, para prefeitos, são todos bem-vindos, é um momento de crescimento do partido, é um momento importante, e o partido, todo partido, busca crescer, busca chegar aos executivos municipais, estaduais, colocar as suas lideranças na administração e mostrar a sua forma de administrar. então, parabéns ao senador Jorginho Melo, nosso candidato a governador do PL, nosso pré-candidato, e que tem se mobilizado, que tem feito convites, e pela liderança que é, vai fazer ainda maior o partido em Santa Catarina, e com isso, unidos com os demais partidos, com a Assembleia Legislativa, fazer grandes projetos e melhorar a vida dos catarinenses. Eu sempre digo, quem quer fazer política, tem que gostar de pessoas, tem que saber ouvir, tem que ter paciência, entender o problema das pessoas, buscar solução, esse é o objetivo da política. Quem não tem paciência, quem não gosta de conversar, quem não sabe ouvir, não pode vir para a política. Política é um exercício de paciência, de doação, finais de semana, às vezes, deixa de estar num projeto pessoal, deixa de estar num projeto familiar, para estar num projeto coletivo de busca e de melhora da qualidade de vida para o nosso povo, para a nossa agenda. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Maurício Cudillac. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, o bloco PDT, PSDB e republicanos. Não havendo quem queira falar, passamos para a ordem do dia. Comunicação. A presidência comunica que a Comissão de Finanças e Tributação apresentou parecer contrário às seguintes matérias e que as mesmas terão seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei PL 0209.5 barra 2021, de autoria do deputado Felipe Estevam e Projeto de Lei 0248.1 barra 2020, de autoria do deputado Maurício Cudillac. Votação da redação final, Projeto de Lei 0013.6 barra 2022, autor deputado Romildo Titon. altera o anexo único da Lei nº 18.278, de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal. Pedido de informação, pedido de informação número 89, de autoria do deputado Marcio Machado, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca da licitação da reforma da Escola de Educação Básica Belisário Ramos, localizado no município de Lares, sem discussão, não havendo que queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação número 90, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do Decreto Estadual número 1769, barra 2022, que desobrigou o uso de máscaras para crianças de até 12 anos. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, aprovado. Moções, moção 170 de autoria do deputado Ismael dos Santos, cumprimentando o cabo José Farias Flor e o soldado Murilo de Oliveira Medeiros pelo ato de bravura ao salvar uma vítima de tentativa de suicídio. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, aprovado. Moção número 171 de autoria do deputado Ismael dos Santos, manifestando ao secretário de Estado da Educação repúdio pelo comportamento da professora da Escola Estadual Vanderlei Júnior do município de São José, que fez uso de linguajar inadequado e doutrinação ideológica durante a aula de história que ministrava aos alunos do ensino médio. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, aprovado. Requerimentos, requerimento 244 da autoria do deputado Sargento Lima, solicitando à diretora presidente da Casan informações acerca da falta de água no loteamento Santo Antônio. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que deferem os seguintes requerimentos, requerimentos 208, 228 a 243 e 245 a 247. Esta presidência que comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações, indicações 134 a 136. Encerrada a ordem do dia, passamos para explicações pessoais. Não havendo nenhum deputado inscrito para explicações pessoais, passamos, então, para o encerramento da sessão, não havendo mais oradores inscritos e nada mais havendo para deliberar. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra solene na segunda-feira, às 19h, em comemoração aos 88 anos do município de Gaspar. Está encerrada a sessão. A sessão, não havendo mais do município Obrigado.